Outro ponto que faz as pessoas acharem que não dá para viver de ilustração é a falta de confiança. Como assim? Gente, eu nunca vi um profissional com tantas dúvidas sobre o seu trabalho. Eu nunca vi um advogado falando, será que eu vou dar conta? Será que eu sou bom? Um médico falando, será que eu sou bom? A pessoa vai lá, estuda, um engenheiro, a pessoa vai lá, estuda, se capacita e entrega. Claro, às vezes pode duvidar de si mesmo, claro, mas não como nós artistas. Eu nunca vi um profissional com tanto medo, com tanta insegurança, falta de confiança. E isso eu vejo, sempre que a gente abre turma nova, eu vejo a galera com falta de confiança, falando, não sei se eu vou dar conta, os mentorados, e às vezes pessoas com um trabalho lindo avançado, sem confiar em si mesmo. E isso acontece, como eu falei, com um trabalho avançado, então acontece com iniciantes e com veteranos também não confiar no seu trabalho e também na sua capacidade de entrega. Será que eu vou dar conta de entregar? E se o cliente me pedir eu não der conta? Vitor, o que eu faço? Então coloca uma coisa na tua cabeça, quero te dizer uma coisa aí. Grava isso. Monta o teu portfólio e divulga o teu trabalho. Quando tiver um pensamento ruim, de dúvida, você vai lá, você vai montar o teu portfólio e vai divulgar o teu trabalho. Mesmo que você ache que não está bom ainda, mesmo que você ache que a qualidade ainda não está dentro do mercado, do que o mercado espera. Por quê? Vamos lá. O que você acha que vende mais? O que mata mais a sede? Um copo de água, um copo vazio ou um copo com uma água um pouco suja ali? Uma água não tão boa? É, a água não tão boa, né? Um copo vazio não mata a sede. Um portfólio vazio ou inexistente não traz trabalho. Agora, um portfólio ruim pode ser ruim só para você. Talvez você ache ruim, mas talvez seja exatamente o tipo de trabalho que o cliente precisa ver. Então, o que que vende mais? Portfólio vazio ou portfólio ruim? Né? Ah, Vitor, mas tá, então tá, vou fazer isso. E se eu não conseguir entregar? E se o cliente me pedir algo que eu não sei fazer ainda? Gente, esse é um dos objetivos do portfólio. Mostrar aquilo que você consegue entregar. Então, digamos, de novo, falando como propriedade de quem já foi cliente aqui, tá? A pessoa entrou no teu portfólio, viu o teu trabalho, viu o que você postou lá, viu o que você faz. Ela olhou. Ela sabe o que você entrega. Se ela viu e te pediu um orçamento, é porque ela viu que você tem a capacidade de entregar aquilo que ela precisa. Você entende isso? Se chegou um pedido de orçamento pra você, é porque você vai dar conta. É assim que funciona. É assim que funciona. A pessoa viu o teu portfólio. Ela viu aquilo que você faz. Vitor, o que que é portfólio? É reunião dos nossos trabalhos. Online hoje, né? Antes que eu ia entrar na pastinha impresso, hoje online. Então, de novo, se chegou um orçamento, é porque você dá conta. Tá bom? Então, eu vou fazer um pedido de orçamento.